Olá, muito bom dia! Hoje no TPM nós vamos falar sobre a moda high and low. Tem um bate-papo com a nutricionista Ana Carolina Bragança sobre os alimentos que fazem bem ao coração e muito mais ainda pra você. Então fica comigo porque o TPM dessa terça-feira está só começando. E a gente iniciou o programa de hoje falando sobre os alimentos que fazem bem ao coração. Pra falar sobre esse assunto é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Ana Carolina Bragança. Tudo bem, Carol? Tudo bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Aqui é o programa. A gente sabe que uma alimentação saudável é benéfica pra todo nosso organismo, mas eu comendo certos alimentos eu posso prevenir algumas doenças cardíacas, é isso? Sem dúvida. Ao longo dos anos, com uma alimentação desregrada, a gente vai acumulando gordura na nossa circulação sanguínea e que vai poder atrapalhar. Ao longo dos anos, a gente pode acumular dentro da nossa artéria e atrapalhar a circulação sanguínea. Quando a gente tem uma dificuldade dessa circulação, a gente tem a pressão alta, né? Porque vai se localizando, se depositando moléculas de gordura dentro da artéria. E aí vai prejudicando essa circulação. Com o passar dos anos, esses depósitos de gordura podem aumentar. E aí a gente acaba podendo ter um maior risco de doença cardiovascular. A gente tem, sim, alguns alimentos que podem prevenir, porque é uma gordura saudável que vai transportar a gordura não saudável de dentro dessa artéria. Ou seja, ela ajuda aí a locomover o sucesso. Exatamente. É o famoso colesterol HDL, né? Que a gente sabe que ele é o colesterol bom. Que é importante. Ele acaba transportando o LDL, que é o colesterol ruim. E o mais interessante é que eu estava conversando com a Carol aqui antes da gente entrar no estúdio. Eu perguntei até pra ela, tá, mas previne. Mas claro que quem tem aí uma predisposição genética pra ter um problema cardíaco, é difícil, óbvio. Mas como tu falaste, a maioria das pessoas que tem problemas cardíacos, os problemas cardíacos não são problemas derivados aí da questão genética e sim do modo que a pessoa vive, do que a pessoa se alimenta, né? É, em geral, né, uma má alimentação vai favorecer um maior risco de doença cardiovascular associado ao tabagismo e frequentemente ao sedentarismo, né? Se uma pessoa tem todos esses três itens, o risco vai ser muito grande. Então, claro que a gente não gosta nunca de dizer que existem alimentos proibidos. A ideia é que durante a semana seja uma alimentação saudável, equilibrada, com aqueles alimentos que podem sim prevenir essa doença cardiovascular e, claro, deixar aqueles alimentos que são ricos em gordura saturada, que podem, né, aumentar o risco da doença cardiovascular, mas pro final de semana, com fraternização, aniversário, uma coisa mais equilibrada. Então, a pessoa tem que ter uma vida radical, mas tem que ter o equilíbrio aí, a parcimônia, saber que dá pra comer também uma carne vermelha, um churrasquinho, mas deixa mais pro final de semana. O que que pode e o que que não pode nessa dieta aí, benéfica ao coração? Eu não gosto muito de trabalhar com o que pode e o que não pode, mas a gente tem que pensar que a gente tem que poder mais, querer mais e sentir prazer em se alimentar com aqueles alimentos mais saudáveis, né? Não sentindo a obrigação, é preciso comer o que faz bem, não? Eu gosto, é gostoso. Tentar gostar, né? Tentar achar uma forma de preparar esse alimento de uma maneira que seja mais gostosa, que agrade o seu paladar e, né, ter prazer em comer algumas coisas mais saudáveis. A gente tem o grupo das gorduras saudáveis que vem da gordura vegetal, né? É o azeite de oliva, ele é rico em gordura, é um ácido graxo poliinsaturado. Eu trouxe também o abacate, que claro que todas as frutas, elas são ricas em fibras, elas são extremamente saudáveis, protetoras, né? Mas o abacate, ela tem essa gordura e as pessoas morrem de medo do abacate, porque ele é extremamente calórico. Mas, na verdade, a gordura do abacate tem esse fator de proteção. Então, é interessante comer abacate, sim, por questão de proteção de doença cardiovascular, mas, claro, com cautela, né? Uma cremerinha, umas quatro colheres de sopa de abacate, sem aquele leite condensado. Eu ia te perguntar justamente isso, né, Carol? Porque o abacate não é uma fruta que tu, nossa, que vontade, um abacate, vou levar pro trabalho o abacate, vou abrir, comer com uma colherzinha, né? A gente sabe que ele é um pouco amargo. Muitas pessoas misturam, fazem até batida de abacate pra criança com muito açúcar, muito leite, e aí a caloria triplica quase, né? Como comer o abacate, claro que é um alimento saudável, sem extrapolar aí na questão calórica também? Bom, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente tem que adaptar o paladar a sentir o sabor da fruta, né? Sem o açúcar, deixar o açúcar de lado. A gente sabe que, muitas vezes, ele realmente é amargo. Não é que o açúcar seja um grande vilão, mas ele, em excesso, sim, vai prejudicar, porque o açúcar demais acaba virando gordura e acaba prejudicando também essa questão do risco de doenças cardiovasculares. Então, eu, particularmente, uso adoçante. Mas crianças, né? Pessoas que não precisam se preocupar com a retirada do açúcar, podem sim usar uma quantidade pequena de açúcar, né? Mas sempre provando o alimento antes de colocar o açúcar, pra fazer a comparação do alimento preparado sem o açúcar. Ver se realmente não é tão gostoso, assim, as pessoas, às vezes... Tu já vai fazer a diferença, tu vai adaptando o paladar àquele sabor não tão doce. O pouquinho de açúcar que se coloque depois já vai ser o suficiente. Já faz toda a diferença. Bom, tô vendo que tem o chocolate aqui. É, o chocolate... E o chocolate sempre aparece nas nossas receitas aqui, quando a gente fala de benefícios pra saúde. Só que, com certeza, esse deve ser 80% do cacau. Nada do branco, o branco nem pensar... O branco, na verdade, ele tem... é um doce de chocolate. O que menos tem é cacau. Na verdade, ele tem gordura, né? E muito leite, enfim. O chocolate amargo, ele tem muito cacau. E, na verdade, é o cacau que tem essa proteção, que tem essa propriedade de proteger o coração. Então, a gente pode, sim, comer, claro que com cautela, porque também, assim como o abacate, é bem calórico. Porque também tem aquela gordura saudável, né? Mas é interessante, sim, fazer o uso do chocolate. Principalmente aquelas pessoas mais chocolatras que não vivem sem chocolate. Só que o chocolate ao leite, ele é muito rico em leite e açúcar. Então, o que mais tem é leite e açúcar. E o cacau que é o... E o cacau fica de lado. Já esse, que já é acima de 60%, 70% do cacau, já é interessante consumir. E a quantidade ideal, claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas é de 15 a 25 gramas. O que equivale a um ou dois quadradinhos por dia. Por dia. Deixa derreter na boca, ali. Não. E aí, um só por dia, viu? Não vai extrapolar. Mas, Bel, assistiu no programa lá, que dá para comer chocolate, estou comendo todo dia, passei mal. Não, não. É um quadradinho só, né? Exato. O salmão também. O salmão, assim como aqueles outros peixes, como a sardinha e o atum, é extremamente rico em ômega 3. Essa gordura, esse ácido graxo, é muito benéfico para o coração. Por duas questões. Primeiro, porque ele tem a gordura saudável, né? Que faz aquela remoção interessante da gordura saturada, do LDL e colesterol. E depois, porque esse ômega 3, ele tem uma propriedade anti-inflamatória. E a propriedade anti-inflamatória é interessante, porque aquela gordura que vai se depositar lá na camada interna da artéria, que vai obstruir a circulação sanguínea, acaba se inflamando e endurecendo. Então, quando a gente está usando o ômega 3, a gente está prevenindo essa inflamação. E, em geral, qualquer outra doença inflamatória também.